Boa tarde a todos, eu sou a Eliana Marcos Camarães, natural de São Mateus, norte do Espírito Santo, cidade que moro atualmente, eu retornei em 2020 para cá. Eu sou licenciada em Física pelo Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, Rio de Janeiro, também na UF, só que já no Programa de Pós-graduação em Educação, eu iniciei o mestrado e defendi a minha dissertação em 2018 e comecei o doutorado no mesmo ano, que eu preciso defender até o final deste ano, ambos em Educação. E nessas meus caminhos de formação, eu sempre dialoguei com alguns autores da filosofia, diálogos bastante incipientes e tal, mas que sempre mostraram uma pertinência de ampliação, que seja necessário ampliar. E por isso também procurar a Pós e a Filosofia. Mas aí o que é o objetivo com o projeto que eu enviei para a Pós? É estudar a transição de sujeitos para a subjetividade, a partir das contribuições, por exemplo, iniciais do Michel Foucault, e aí não somente dele, mas também de outros autores, mais contemporâneos, totalmente aberta a conhecer novos autores, mas partindo, por exemplo, da ideia de sujeito em Foucault, porque considero que essa ideia de sujeito em Foucault, em diálogo com a intensificação das tecnologias, nos processos de docência, mesmo em especial de formação, são muito interessantes para a gente pensar essa transição de sujeitos a subjetividades, em especial subjetividades docentes, como que isso impacta, por exemplo, a formação docente dos atuais e futuros professores. Mas a ideia é essa. Obrigada.